Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2017. Nós vamos fazer aqui hoje uma reflexão sobre Jesus e o vinho. Como eu digo sempre nas minhas palestras, eu também estou sujeito a erros, a possíveis enganos, por mais que eu me esforce. Então se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Jesus ensinou, considere errado o que eu disser, tá certo? E uma segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não se destina para os outros, se destina para você, tá certo? Para os outros nós temos que ter compaixão, perdão, misericórdia, tá certo? Quando nós acharmos que alguém, o nosso semelhante, esteja cometendo algum engano, nós temos que ter compaixão e perdoar, tá certo? Então esta palestra não se destina aos outros, esta palestra se destina exclusivamente a você que está me ouvindo, tá certo? Se você acreditar que o que eu estou dizendo aqui é correto e você já vem praticando total, totalmente, né? Então você, beleza, continue assim, continue se esforçando para continuar assim, agindo corretamente. Se por outro lado, o que eu disser aqui, você acreditar que é válido, que é correto, mas você não está cumprindo totalmente ou não está cumprindo nada e você acredita que o que eu falei é correto e você tem motivos para se corrigir, então espero que esta palestra possa lhe ser útil, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não é para os outros, esta palestra é para você, tá certo? Vamos começar aqui, lendo um trecho do Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10, diz assim, E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai agora, e levai ao mestre Sala. Elevaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, este foi o trecho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, nós vemos aqui para você, esta passagem da Bíblia, muito conhecida, que mostra quando Jesus transformou a água em vinho numa festa, tá certo? E nós temos que fazer aqui uma reflexão, a seguinte reflexão, por que será que Jesus tomou a iniciativa de transformar a água em vinho? Por que será que Jesus fez isso? Eu acredito que a primeira razão, a mais importante, seria a de que Jesus, com este fato, mostrou, Jesus, começa a mostrar, dentro da comunidade a qual ele vivia, que ele não era uma pessoa comum, que ele não era um homem comum, que ele era dotado de poderes extraordinários. Isto tudo para que as pessoas já, provavelmente, começassem a ter uma visão de quem ele era, está certo? Para que a fé delas pudesse ser despertada, está certo? Então, acredito que este seja o primeiro motivo de Jesus ter tomado essa iniciativa de transformar a água em vinho. E o segundo motivo, qual seria? Eu acredito que, veja bem, Jesus, ele ama a todos nós, ele respeita a todos nós, ele nos ama, como nós somos, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os nossos bons hábitos, com os nossos maus hábitos, Jesus nos ama, está certo? Jesus nos ama. Então, ele, não querendo, de maneira nenhuma, contestar qualquer hábito que o ser humano já tivesse, já tivesse aquela época, ele faz o seu primeiro milagre, não sei se foi o primeiro, mas um milagre já, faz um milagre com as coisas cotidianas que as pessoas praticam, vivem. Jesus faz isso mostrando que ele era nosso amigo, mostrando que ele era uma pessoa que respeitava os nossos hábitos, sejam eles corretos ou não tão corretos, digamos. Jesus, pelo seu amor que ele tinha por nós e tem ainda por nós, ele nos quer como amigo e está de braços abertos para nos receber, está certo? Então, o motivo seria esta inserção de Jesus dentro da comunidade na qual ele vivia, inclusive com os hábitos que essa sociedade tinha naquele momento, está certo? Vamos ler agora mais um trecho do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 17 a 20. que é Jesus falando com os seus discípulos, está certo? Diz assim, E, tomando o cálice e havendo dado graças, disse, Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe-o, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhante, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, este foi Lucas 22, versículos 17 a 20. Então, nós lemos aqui para você mais um trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, um trecho muito também conhecido de todo mundo, de todos nós, na verdade, onde Jesus, na sua última ceia com os discípulos, mais uma vez, vem aqui a fazer o uso do vinho, tá certo? E, nesta passagem aqui, Jesus diz ao final, este cálice, o cálice que continha o vinho, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Tem bíblias com várias traduções, tem bíblias que diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós, tá certo? Tem várias traduções aí para este mesmo trecho. Mas, o que acontece? Por que será que Jesus usou o vinho aqui, na verdade, para, neste momento aqui da última ceia? Eu acredito que Jesus tenha usado o vinho como um meio simbólico, tá certo? Jesus usa o vinho como um meio simbólico para esta nova aliança, selando o sacrifício que ele viria a fazer na sua crucificação, tá certo? Por nós, perdoando os nossos pecados. Então, foi uma coisa que Jesus fez simbólica, tá certo? Para que fosse lembrado, tá certo? Para que fosse guardado por nós este simbolismo, tá certo? Do que ele padeceria na cruz, tá certo? Derramando o seu sangue por nós, tá certo? Então, o motivo seria este, tá certo? De Jesus ter usado o vinho. Eu acredito que o motivo seria este. Este motivo simbólico, tá certo? Pelo sacrifício que ele faria por nós, perdoando os nossos pecados ao sofrer a crucificação, tá certo? Vamos ver agora, mais um trechinho do Novo Testamento, aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde nós vemos Paulo se dirigindo a uma pessoa que ele estava orientando. Mais uma vez, falando do vinho aqui. Vamos ver o que diz aqui, neste trecho do Novo Testamento de 1 Timóteo. Diz assim, Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Neste trecho, nós estamos vendo aqui, Paulo, né, falando a uma pessoa que ele estava orientando, de acordo com os problemas que ela tinha, ela teria algum problema de saúde, ou até vários problemas de saúde, e Paulo orientou a essa pessoa que bebesse um pouco de vinho, porque ele acreditava que poderia ajudar a curar as enfermidades que esta pessoa tinha, tá certo? O problema que ela teria no estômago e das enfermidades, tá certo? Em primeiro lugar, te dizer que isso aqui é uma orientação específica, que Paulo estava dando para alguém ali no passado, tá certo? Não vá sair tomando vinho se você tem dor de estômago ou outras enfermidades. Isso aqui é uma orientação específica para aquela pessoa que a gente nem conhece, não sabe maiores detalhes, tá certo? Não sabemos nada sobre isso, então não use o vinho desta maneira. Em primeiro lugar, para te dizer isso, tá? Em segundo lugar, para te dizer que vamos analisar por que será que estamos encontrando esse tipo de orientação aqui, por Paulo, para a pessoa que ele estava orientando, tá certo? É importante que você perceba, eu coloquei aqui nesta palestra, esse trecho aqui de 1 Timóteo 5, versículo 23, para que você perceba que o vinho, antigamente, também era usado como um remédio, tá certo? Por que isso? Por que, pessoal, antigamente, as pessoas não tinham remédios como nós temos hoje, tá certo? E as pessoas não tinham. Hoje nós temos antibióticos, nós temos analgésicos para tirar a dor, anti-inflamatórios, nós temos uma série de medicamentos para os mais variados tipos de doenças, tá certo? Que nós podemos lançar mão sempre com a prescrição de um médico, é claro, tá certo? Mas nós temos à nossa disposição meio de tratar as nossas enfermidades. Naquele tempo, pessoal, não se sabia nem, as pessoas nem sabiam que tipo de doença tinham, não eram conhecidas as verminoses, não eram conhecidas a causa das infecções, não eram conhecidas as causas das dores de estômago, não eram conhecidas as causas de nada, pessoal, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E, inclusive, pessoal, as pessoas nem tinham uma vida tão longa como nós já estamos conseguindo ter nos nossos dias, tá certo? E os medicamentos que eles conheciam, talvez conhecessem alguma infusão de ervas, não tenho conhecimento específico sobre ali o passado dessa região, mas é provável que eles tinham conhecimento de ervas também, mas nada que se comparasse aos efeitos que nós temos nos remédios, que nós temos à nossa disposição hoje nas farmácias, sob prescrição médica, tá certo? Então, veja que o vinho, ele era usado como um medicamento da maneira que eles acreditavam que fosse melhor para eles, não tinham certeza, não tinham medicamentos para se tratar das dores. Hoje em dia, você sabe como as dores são terríveis, se você já passou por alguma dor, dificilmente você não tenha passado, tem dores piores, que nem dores de coluna, tá certo? Dores de coluna são terríveis, então só com medicamentos muito adequados ou anti-inflamatórios, analgésicos, bons analgésicos, ou anti-inflamatórios, que conseguem reverter o quadro causador da dor, ou promover o efeito de analgesia, nós temos medicamentos, as pessoas não tinham, elas sofriam com dores terríveis para as doenças que tinham, sofriam muito sofrimento, com diversas enfermidades, e não sabendo o que usar, usavam o vinho, tá certo pessoal? O vinho talvez em muitos causasse até embriaguez, o que as fazia esquecer o sofrimento, tá certo? Seja por motivo das enfermidades, seja por motivos dos problemas do dia a dia, que eles também tinham, como nós, tá certo? Então, veja que o vinho, ele vem com um histórico, e as bebidas alcoólicas no mundo inteiro, tem um histórico, que provavelmente também começou, por motivo de tratamento de doenças, tá certo? E como um meio de fugir das dores, que não se podia tratar com medicamentos, como os que nós temos hoje, tá certo? Então, como uma fuga de dores, de problemas também, de ordem psicológica e de ordem social, que enfrentavam, como nós também enfrentamos hoje, tá certo? Então, por todos esses motivos, o vinho estava inserido nas sociedades do passado, e vem até os dias de hoje, tá certo, pessoal? Vamos ler aqui, mais um trechinho, do Evangelho de Lucas, agora Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17, Onde nós encontramos o anjo, anunciando a Zacarias, o nascimento de João Batista, diz assim, Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim, de preparar ao Senhor, um povo bem disposto, Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17, Então, veja, aqui no detalhe, o que o anjo Gabriel, está falando sobre João Batista, diz assim, Lucas 1,15, diz assim, o anjo Gabriel falando sobre João Batista, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, então, veja só, que o anjo Gabriel, está falando a Zacarias, e também, já dando uma recomendação, para Zacarias, sobre como proceder, com a educação de João Batista, está certo, dizendo que João Batista, não beberia vinho, nem bebida forte, bebida forte, certamente, ele estava se referindo, a outras bebidas alcoólicas, talvez já, conhecidas e existentes, está certo, e então, já há uma recomendação, do anjo Gabriel, quanto a educação de João Batista, então, veja só, isto, é uma mensagem, que vem do céu, e que nos demonstra, de forma clara, qual seja, a vontade, do Senhor Deus, para com todos nós, está certo, para com nós mesmos, com a nossa própria educação, veja só, que o anjo está dizendo, que João Batista, não beberia vinho, nem bebida forte, está certo, você que é mãe, você que, tem que dar, essa orientação, para os seus filhos, seguindo, esta orientação, do céu, assim como, o anjo Gabriel, falou, para Zacarias, dizendo, que João Batista, não beberia vinho, nem bebida forte, assim também, nós devemos, criar os nossos filhos, já, desde cedo, os afastando, do vinho, da bebida alcoólica, está certo, seguindo, esta orientação, que vem do céu, você sabe, que João Batista, realmente, preparou, de maneira, extraordinária, de maneira, perfeita, o caminho de Jesus, não o caminho de Jesus, nós estamos dizendo, preparou, as pessoas, que receberiam, posteriormente, as orientações, de Jesus, não é verdade, então, você sabe, que até os fariseus, vinham, se batizar, com João Batista, está certo, então, João Batista, foi muito reconhecido, e, e, muito importante, para toda a obra, de Jesus, está certo, então, veja, essa orientação, que o anjo Gabriel, deu para Zacarias, sobre João Batista, eu vou ler novamente, porque é muito importante, diz assim, porque será grande, diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio, do Espírito Santo, já desde o ventre, de sua mãe, está certo, então, eu creio, que nós temos aqui, uma recomendação, maravilhosa, perfeita, e clara, para que nós, também, com os nossos filhos, nunca, os ensinemos, a beber, bebida alcoólica, a beber vinho, qualquer bebida alcoólica, está certo, para que a pessoa, seja íntegra, seja perfeita, e também, possa ser grande, diante de Deus, está certo, todos nós, não é verdade, devemos, ir eliminando, qualquer, ato, mau hábito, que nós tenhamos, e, e nos dirigirmos, a perfeição, em direção a Deus, está certo, isso está, a nosso alcance, e, muito mais fácil, na fase, tenra da criança, a criança, obedece a mãe, obedece ao pai, especialmente, a mãe, está certo, então, você que é mãe, já desde pequeno, quando ainda cresce, ainda está muito longe, da bebida, já o ensine, a não beber, bebida alcoólica, está certo, já desde pequeno, o previna, para que, quando ele crescer, ele não beba, nem socialmente, nossa, às vezes, eu ouço, pessoas falando isso, bebendo socialmente, beber socialmente, é beber o que? Beber para agradar os outros, meu Deus, então, nada, nem tocar o lábio, nunca tocar o lábio, ensine o seu filho, passe esta, assim como o anjo Gabriel, deu a João Batista, essa orientação, para não beber vinho, nem bebida forte, ou seja, bebida alcoólica, passe a mesma orientação, para o seu filho, está certo, devemos copiar, tudo o que é bom, que há no evangelho, está certo, então, fica aqui, esta recomendação, para você que é pai, para você que é mãe, especialmente, para você que é mãe, porque os filhos, obedecem, muito especialmente, a mãe, está certo, então, os seus filhos, e filhas, estou me referindo, no sentido amplo, totalmente amplo, da palavra filho, englobando homens e mulheres, todos os seus filhos, dizendo, recomende desde pequeno, já os oriente, para que nunca bebam, nunca tomem contato com o vinho, ou bebida, qualquer bebida alcoólica, está certo, seguindo esta orientação, como o anjo Gabriel, deu para Zacarias, sobre João Batista, está certo, vamos ver agora, um trecho de Lucas, capítulo 7, nos versículos 33 a 34, o que diz, diz assim, é Jesus, falando, aqueles que o ouviam, está certo, então, diz assim, Lucas 7, 33 a 34, porque veio, João, o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio, veio, o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí, um homem comilão, e bebedor de vinho, amigo, dos publicanos, e pecadores, Lucas 7, 33 a 34, então, nós vemos aqui, Jesus, fazendo uma observação, e uma admoestação, aqueles que o ouviam, explicando, que, eles, não, não aproveitavam, no caso, por exemplo, né, João Batista, né, aqueles que não aproveitavam, né, pelos hábitos que ele tinha, João Batista, ele vivia, no deserto, né, comia gafanhotos, comia, comia mel, tinha uma vida assim, deste jeito, sabe, e, 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 ou não sei se quantos, se poucos, ou muitos, ou os que não os reconheciam, é, é, pelos hábitos que ele apresentava, é muito triste, né, muito triste isso, e, e, agora, vem Jesus, que vem com os mesmos hábitos, comuns, que as pessoas têm, né, Jesus está dizendo isso, né, que come e bebe, e bebe vinho também, e aí dizem, eis aí, um homem comilão, e bebedor de vinho, amigo dos publicanos, e pecadores, quer dizer, não aproveitam também, a mensagem de Jesus, que, é, tem os mesmos hábitos, tá certo, é, que o, que as pessoas comuns, é, é, já tem, tá certo, então, Jesus está fazendo uma demonstração, que, aqueles que não tem, é, boa vontade, na verdade, na verdade, é, nunca aproveitam a, a palavra, é, de Deus, que está sendo divulgada, de todas as maneiras, tanto por quem tem hábitos de um jeito, como por quem tem hábitos de outro, então, Jesus está fazendo uma admoestação, aqueles que o, que o ouviam, que eles não aproveitam a palavra de Deus, certo, mas, é, 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 nós estamos vendo, né, que, que Jesus, é, é, fazia, é, é, o que o, o que todas as pessoas, é, o que as pessoas comuns faziam, como por exemplo, beber vinho, porque não queria lhes ser um estranho, não queria, é, ser mais um de hábitos diferentes, como, é, profetas, é, os profetas que Deus enviou, que o antecederam, tá certo, então, mais uma vez, é, é, está aqui, é, 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 a tese minha comprovada, de que Jesus veio, é, com hábitos semelhantes, a, aos de todos os cidadãos, os cidadãos comuns da época, que era para, é, de ser um amigo, de ser um igual, de ser um próximo, para que eles pudessem receber, a palavra de Jesus, tá certo? Agora, é, vamos supor, Jesus, é, beber vinho, participar, desses hábitos comuns, que o povo tinha, tá certo? É, sejam os hábitos bons, sejam os hábitos não tão bons, assim, será que isso, é, estaria em contra, é, é, alguma coisa, contra o reino de Deus? Ó, veja só, é, 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 aqui nós temos Paulo, né, é, é, falando, aqui em Romanos 14, 17, no Novo Testamento, né, Paulo falando, é, 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 aos que ouviam, a seguinte, a seguinte, o seguinte texto, que eu vou ler para vocês agora, aqui em Romanos 14, 17, Paulo dizendo, porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria, no Espírito Santo, vou repetir, porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria, no Espírito Santo, então, é, é, não confrontando os hábitos que as pessoas tinham, é, no caso, vamos supor, o hábito de beber vinho, né, não, não, é, 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 vamos dizer assim, não, não, os, não contrariando esse hábito, é, é, Jesus, é, pôde levar a sua mensagem, a sua palavra, tá certo, a todos aqueles que o, que o ouviam, e, e não era a presença deste hábito de beber vinho, que iria impedir Jesus, de se aproximar de todos, pelo amor, que Jesus tem por todos nós, tá certo, então, é, Jesus disse também, em outro, em outro trecho, que você deve conhecer, vinde após mim, pois o meu fardo é leve, Jesus não o julga, não nos exige, que, que, que logo de um primeiro momento, já sejamos perfeitos para o acompanhar, não, pelo contrário, Jesus vai entre os publicanos e os pecadores, entre os mais pecadores, é ali que Jesus está, é, para buscar, para resgatar as almas, tá certo, que, é, pouco a pouco poderão, é, abandonar os erros que estarão cometendo, como todos nós temos, os nossos erros, e temos que, pouco a pouco, ir nos aprimorando, todos nós, com todos os erros que nós temos, temos, que, é, a cada dia, buscar, abandonar os maus hábitos, os erros que temos, porque, é, esse é o caminho que Jesus, com sua bondade, com seu amor, nos permite, tá certo, é, para nos aproximarmos dele, e para chegarmos ao reino de Deus, tá certo, então, é, vejam só que o hábito, que o que Jesus, é, vejam só que Jesus, estar próximo, a todos nós, tá certo, mesmo com os nossos pecados, demonstra, o seu amor total, em querer nos libertar, em querer nos trazer a verdade, Jesus também disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo, então, é, Jesus vem até nós, ele nos ama, é, mesmo com os nossos defeitos, com os nossos erros, que todos nós temos, Jesus nos ama, e vem até nós, para nos resgatar, tá certo, complementando, o que nós, dissemos aqui, nesses dois, slides anteriores, veja só, o que encontramos, em Mateus, 23, versículos, 37 a 39, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas, os que te são enviados, quantas vezes, quis eu ajuntar, os teus filhos, como a galinha, ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste, eis que a vossa casa, vai ficar vos deserta, porque eu vos digo, que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor, Mateus 23, 37 a 39, então, veja só, aqui, Jesus, está dizendo, de maneira, muito clara, que, tantos profetas, que vieram, antes de Jesus, que tinham, hábitos, por vezes, diferentes, daqueles, comuns, que o povo tinha, como Jesus, que acompanhava, os hábitos, que ele tinha, tanto uns, como os outros, não eram, aproveitados, por vários, que deveriam ser salvos, que deveriam aproveitar, a palavra de Deus, então, Jesus, neste, aqui em Mateus 23, 37 a 39, que nós vemos para vocês, está dizendo, de maneira clara, a sua insatisfação, e vejam só, como que Jesus conclui, é, é, porque eu vos digo, que desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor, quer dizer, a pessoa precisa ter, é, vamos dizer, é, vontade de receber a Jesus, precisa ter, é, carinho, bondade, dentro de si, precisa ter, é, 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 como, vamos dizer, é isso mesmo, né, é, bondade, vontade de receber a Jesus, está certo, porque não recebiam a Jesus, não receberam os profetas que vinham antes, mataram os profetas que vinham antes, e a Jesus também, é claro que não todos, o, o, Jesus está se dirigindo àqueles que não o recebiam, está certo, é, nem a Jesus que tinha hábitos semelhantes, às pessoas, é, mais comuns que era para, é, 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 não estranharem, é, o seu modo de ser, está certo, então também não era reconhecido, então, aqui neste, aqui, fica explica toda a insatisfação, é, de Jesus, e também de Deus, obviamente, pelo não aproveitamento, é, é, da palavra, por, por aqueles que não aproveitavam a palavra de Deus, está certo, então aqui, vem a corroborar, mais uma vez, esta minha tese, de que Jesus, é, é, bebia vinho, quando estava com as pessoas do povo, porque, ele não queria ser, alguém, é, de hábitos diferentes, que, que as pessoas estranhassem, como por exemplo, os profetas que vieram antes, como por exemplo, o profeta João Batista, está certo, que tinha hábitos diferentes, então, Jesus quis fazer um contraponto, a todos os profetas, que vieram antes, no seu comportamento, é, diário para a sua inserção social, alta, certo, porém, é, uma coisa, eu acredito, que é necessário, que nós, façamos uma reflexão, veja bem, se Jesus, é, mantinha, ou, pelo menos, acompanhava, os hábitos, das pessoas, é, a quem, ele vinha pregar a palavra, né, para facilitar, a sua inserção, para, não julgar ninguém, para, vamos dizer assim, para ser um amigo, uma demonstração de amor, tá certo, para com todos nós pecadores, na verdade, é, ignorando os nossos erros, ignorando os nossos pecados, os nossos defeitos, os nossos erros, na verdade, né, os nossos pecados, é, se Jesus veio com tanto amor, é, no caso, é, em relação ao vinho, que eu já citei, aqui as passagens que vocês também já conheciam, né, é, quando ele transformou a água em vinho, ou quando bebeu o vinho, de maneira simbólica, na última, na sua última ceia, tá certo, é, muito embora ele tenha feito isso, você não vai encontrar, na Bíblia, em nenhum local, no Novo Testamento, é, dizendo que Jesus, por exemplo, mandava as pessoas beber vinho, de maneira nenhuma, pessoal, no, isso não é tido, é, em nenhum local da Bíblia, que Jesus orientava, que as pessoas bebessem vinho, Jesus não fazia isso, ele sim acompanhava, os hábitos das pessoas, como eu disse, ele, ele sim seria, no meio de nós, ignorando os nossos pecados, mas, é, pelo amor que ele tem por nós, mas, é, longe disso, ele chegar a dizer, para as pessoas beberem vinho, ele não orientava ninguém a beber vinho, você não tem nenhum versículo da Bíblia, que diz que Jesus falasse assim, olha, bebam vinho todos, viu, você não encontra isso na Bíblia, inclusive, vou citar aqui para vocês, o que está em, no novo testamento, em Mateus 5, versículo 17 a 18, que diz assim, é, Jesus dizendo, né, olha só o que Jesus diz, aqui em Mateus 5, versículos 17 a 18, diz assim, Jesus, não cuideis, não cuideis, que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, ou um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, Mateus 5, versículos 17 a 18, então, o que Jesus está nos dizendo aqui, pessoal, está nos dizendo, que ele, não veio, é, desfazer, a lei que já existia na Bíblia, ou, o que foi dito pelos profetas, Jesus, Jesus, está dizendo de maneira clara, ele diz assim, não cuideis, que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, abrogar, é uma palavra que significa, é, é, suspender, cancelar, Jesus não veio cancelar, suspender, cancelar as leis anteriores, que estavam escritas, ou que disseram os profetas, pelo contrário, olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, eu vim cumprir, mas cumprir, Jesus veio cumprir, a lei, e ainda ele, para clareza, ele afirma, porque em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, ou seja, até o fim dos tempos, nem um jota, ou um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, ou seja, nada escapa da lei, nada escapou, nem vai escapar da lei, até o fim dos tempos, está certo? Então, é, eu estou colocando isso, que é para vocês, é, é, perceberem, que as leis, que, o que foi dito na Bíblia, pelos profetas, antes, de Jesus, e as leis, que, que já existiam antes de Jesus, continuam, vaidas, e vão continuar, até o fim dos tempos, está certo? Então, vamos ver aqui, o que nós encontramos, no Antigo Testamento, nas leis, falando sobre o vinho, está certo? Vamos ver o que nós encontramos, no Antigo Testamento, é, que foi falado sobre o vinho, no Antigo Testamento, é, que continua válido. Veja só, o que nós encontramos, aqui, no Antigo Testamento, sobre o vinho, por exemplo, aqui em Provérbios, 23, versículos, 29 a 35, veja o que nós encontramos, aqui no Antigo Testamento, falando sobre o vinho, vou ler para vocês, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas, sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram, perto do vinho, para os que andam, buscando o vinho misturado, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, e se escoa suavemente, no fim, picará como a cobra, e como o basilisco, morderá, os teus olhos, olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração, falará perversidades, e serás, como o que se deita, no meio do mar, e como o que jaz, no topo do mastro, e dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e nem senti, quando despertarei, aí então, beberei outra vez, Antigo Testamento, Provérbios 23, versículos 29 a 35, então, como vocês estão vendo aqui, está muito claro, quais são as consequências do vinho, como Jesus disse, ele não veio, cancelar a lei, mas ele veio cumprir a lei, então, tudo o que está dito no passado, continua válido, tudo o que está no Antigo Testamento, continua válido, e aqui, nós temos todos os alertas, sobre o vinho, está certo, tudo explicado, de maneira, muito clara, é, tudo o que ocorre, é, em relação ao vinho, está certo, em relação ao consumo de vinho, ou de bebidas alcoólicas, digamos, na verdade, que é a mesma coisa, está certo, então, é, e veja só, que este, é um trecho da Bíblia, apenas um trecho, é, você encontrará muitas passagens, no Antigo Testamento, que falam coisas semelhantes, e que admoestam, é, é, para o uso do vinho, está certo, então, depois, você leia devagar, leia mais com calma, isto aqui, que está em Provérbios 23, 29 a 35, que você está vendo na sua tela, para que você, é, estude, e veja, como são, o que, o que, que ocorre, o que, que está envolvido, no consumo de vinho, está tudo aqui, relatado de maneira muito clara, depois, você leia, estude, veja com bastante clareza, com bastante serenidade, e, e procure compreender, o que está dizendo aqui, está certo, e você poder, poderá verificar, que é o que nós encontramos, na vida real, veja mais, uma passagem, do antigo testamento, que também fala do vinho, há inúmeras, está certo, há inúmeras, no antigo testamento, eu peguei aqui, apenas mais uma, para que você, veja aqui, como o antigo testamento, sempre, admoestou, quanto ao uso do vinho, veja só aqui, nós estamos aqui, no antigo testamento, em Oséias 4, versículo 11, diz assim, a luxúria, e o vinho, e o mosto, tiram o coração, Oséias 4, versículo 11, então, aqui, neste trecho, do antigo testamento, está dizendo o que, que a luxúria, a luxúria, caso você não saiba, seria assim, um apego, aos, 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 os prazeres carnais, uma, uma sexualidade extrema, digamos, na verdade, e todas as consequências, que adiviriam disso, está certo, o vinho, e o mosto, tiram o coração, mosto, é, 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 uma, uma bebida açucarada, utilizada para fazer, é, 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 uma fase inicial, se eu não me engano, do preparo, da bebidas alcoólicas, está certo, é, então, veja só, o que está dizendo aqui, a luxúria, e o vinho, e o mosto, tiram o coração, está certo, o que é o coração, o nosso coração, é a sede do nosso amor, a sede da nossa compaixão, pelo próximo, está certo, a sede, de onde, de onde vem, as nossas, é, melhores virtudes, caritativas, de onde vem, a nossa caridade, é através do coração, que pode vir o perdão, é através do coração, que vem a misericórdia, todas as virtudes, mais elevadas, estão no nosso coração, está certo, então, é, olha só, o que está dizendo aqui, a luxúria, e o vinho, e o mosto, tiram o coração, mais uma vez, é, 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 uma demonstração, quanto ao uso do vinho, aqui no antigo testamento, e como eu disse, Jesus, disse que ele não veio, é, abrogar o antigo testamento, pelo contrário, ele veio cumprir, tudo o que foi dito na lei, pelos profetas, continua válido, está certo, e continuará, até o final dos tempos, então, apenas para a clareza, eu coloco novamente aqui, o que encontramos em Mateus 5, versículos 17 a 18, vou ler para vocês, diz assim, é Jesus dizendo, está, diz assim, não cuideis, que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade, vos digo que, até que o céu, e a terra, passem, nenhum jota, ou um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, Mateus 5, versículos 17 a 18, vamos ver agora, o que nós encontramos, aqui, no novo testamento, voltando ao novo testamento, aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 7 a 15, vou ler para vocês, diz assim, e, partindo eles, começou Jesus, a dizer às turbas, a respeito de João, que, que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, sim, que fostes ver, um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente, estão nas casas dos reis, mas, então, que fostes ver, um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti, o teu caminho, em verdade vos digo que, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior, do que João o Batista, mas, aquele que é o menor, no reino dos céus, é maior do que ele, e, desde os dias de João o Batista, até agora, se faz violência, ao reino dos céus, e pela força, se apoderam dele, porque, todos os profetas, e a lei, profetizaram, até João, e, se quereis dar crédito, é este o Elias, que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Mateus 11, versículos 7 a 15, o que nós temos aqui, neste trecho de Mateus, é Jesus, enaltecendo, e dizendo, todas as virtudes, de João o Batista, está certo, dizendo, o trabalho, importantíssimo, que ele, como profeta, desempenhou, um pouco antes, da vinda de Jesus, preparando o coração, do povo, para receber Jesus, está certo, preparando a todos, abrindo o caminho, está certo, para que Jesus, pudesse, fazer de maneira, mais proveitosa ainda, o seu trabalho, está certo, então, veja só, quantas maravilhas, Jesus disse aqui, a respeito, de João Batista, está certo, dizendo, inclusive, que, dentre, os nascidos de mulher, ou seja, as pessoas, aqui deste mundo, não apareceu, alguém maior, do que João Batista, mas, também, lembrando, que lá no céu, ainda assim, ele é o menor, está certo, mas, aqui na terra, não nasceu maior, do que ele, olham só, o que Jesus, está dizendo, pessoal, sobre João Batista, então, vamos fazer aqui, um destaque, do que nós, acabamos de ler, para você, vamos destacar, aqui, os versículos, 11 e 12, de Mateus 11, está certo, que diz assim, então, vou ler para você, diz assim, em verdade, vos digo, que, entre os que, de mulher, tem nascido, não apareceu, alguém maior, do que João, o Batista, mas, aquele que é o menor, no reino dos céus, é maior do que ele, e, desde os dias, de João, o Batista, até agora, se faz violência, ao reino dos céus, e, pela força, se apoderam dele, Mateus capítulo 11, versículos 11 a 12, o que eu gostaria, aqui, de que você, prestasse atenção, agora, é nesse finalzinho, do que diz aqui, que diz assim, e, desde os dias, de João, o Batista, até agora, se faz violência, ao reino dos céus, e, pela força, se apoderam dele, o que Jesus, está dizendo aqui, com esta expressão, se faz violência, ao reino dos céus, ele não está se referindo, pessoal, a qualquer tipo, de violência, está certo, ele está querendo dizer, que, é necessário, fazer um grande esforço, fazer um esforço, digamos assim, um esforço, sim, um esforço violento, está certo, mas, não um esforço, com violência, seria assim, um esforço enorme, um esforço gigantesco, para que nós, possamos chegar, ao reino dos céus, e diz aqui, então, e pela força, se apoderam dele, quer dizer, então, as pessoas, que, que, que passam a exercer, o seu espírito, de maneira forte, está certo, que começam, a abandonar, as vicissitudes, da carne, está certo, as pessoas, que começam, vamos dizer assim, de maneira bem simples, a abandonar, os erros cotidianos, melhor dizendo, na verdade, a pessoa, que começa, a praticar o amor, a compaixão, está certo, e, 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 e os pecados, na verdade, então, isso exige, grande esforço, exige, é, se parar, para se ver, o que se está fazendo, exige, é, que nós, é, façamos, uma reflexão, sobre cada ato, que nós fazemos, está certo, porque se corrigir, não é fácil, todos nós, temos muitos, e muitos, e muitos erros, está certo, é, uma vez, eu ouvi uma frase, que diz alguma coisa, mais ou menos assim, inclusive, que se Deus fosse, é, é, apontar os nossos erros, dizer quais são os nossos erros, nós não poderíamos suportar, vejam como Deus, não, não nos faz isso, diretamente, Deus, não, não nos faz isso, Deus, é benéfico, ele é caridoso, ele é bondoso, para conosco, conhece as nossas, é, é, os nossos limites, está certo, mas veja só, o que está dizendo aqui, Jesus, então, e desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência, ao reino dos céus, e pela força, se apoderam dele, ou seja, quem quiser conquistar o céu, tem que fazer um grande esforço, está certo, é, em se corrigir, em, em, em abandonar os seus erros, em abandonar os seus pecados, está certo, para que, possa se apoderar do reino dos céus, está certo? Para que você compreenda, o que nós, acabamos de dizer, compreenda melhor, vamos ler aqui, o que encontramos, em Mateus capítulo 5, versículos 17, a 20, versículos 17, a 20, que diz assim, não cuideis, que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrugar, mas cumprir, é Jesus dizendo, está certo pessoal, isso aqui é Jesus falando, vou repetir, é Jesus dizendo, não cuideis, que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrugar, mas cumprir, porque, em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, ou um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, olha só agora, presta atenção, qualquer, pois, que violar, um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado, o menor, no reino dos céus, aquele, porém, que, os cumprir, e ensinar, será chamado, grande, no reino dos céus, agora, esse aqui é o ponto principal, olha só o que diz aqui pessoal, porque, vos digo que, se a vossa justiça, não exceder, a dos escribas, e fariseus, de modo nenhum, entrarei, no reino dos céus, repetindo, porque, vos digo que, se a vossa justiça, não exceder, a dos escribas, e fariseus, de modo nenhum, entrareis, no reino dos céus, então, vamos comparar, esses dois trechos, de Mateus, que nós lemos, aqui, para que nós, possamos então, tirar uma conclusão, desses dois trechos, que nós lemos de Mateus, peguei aqui, em destaque, os pontos principais, que eu gostaria, de junto com você, fazer uma reflexão, então, o primeiro de Mateus 11, versículo 12, que diz assim, e, desde os dias, de João, o Batista, até agora, se faz violência, ao reino dos céus, e pela força, se apoderam dele, Mateus 11, versículo 12, e agora, aqui, Mateus 5, versículo 20, diz assim, porque, vos digo que, se a vossa justiça, não exceder, a 12 escribas, e fariseus, de modo nenhum, entrareis, no reino dos céus, Mateus, capítulo 5, versículo 20, Então, aqui, nós temos, elementos, importantíssimos, para que você, possa, concluir, é, o que eu quero, te dizer, em relação, a nós, nos aprimorarmos, a cada dia, veja só, o primeiro que diz, é, e, desde os dias, de João, o Batista, até agora, se faz violência, ao reino dos céus, e pela força, se apoderam dele, quer dizer, é necessário, que façamos, cada um de nós, dentro de nós mesmos, no nosso coração, um esforço, enorme, um esforço, violento, um esforço, muito grande, mas, não com violência, naquele sentido mal, pessoal, no sentido de, um esforço grande, um esforço gigantesco, para que nós, abandonemos, os nossos erros, para que possamos, conquistar o céu, e aqui, no, 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 em outro destaque, diz assim, porque vos digo que, Jesus falando, está certo, as duas coisas, Jesus falando, porque vos digo que, se a vossa justiça, não exceder, a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, entrareis no reino dos céus, o que que é isso, pessoal, os escribas, eram aqueles que, transcreviam, as escrituras sagradas, naquele tempo, não existia a gráfica, então, eles viviam, transcrevendo a lei, para produzir, novos, registros, do que já havia, está certo, então, eles viviam escrevendo a lei, e portanto, escrever, conhecia-se bastante, está certo, e os fariseus, os fariseus, seriam aqueles que, teoricamente, estudavam mais a lei, deveriam conhecer mais a lei, eles viviam todos arrumados, engomadinhos, passavam para o povo, a ideia de que eles eram perfeitos, maravilhosos, mas, na verdade, Jesus, sabiam que eles eram pecadores, como qualquer outro ser humano, ou muitas vezes, até pior do que os outros, como demonstraram tantas vezes, perante de Jesus, está certo, os fariseus, viriam a todo instante, testar Jesus, citando a lei, viriam a todo tempo, é, 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 querer diminuir Jesus, e cada vez que eles viam, levavam uma, 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 uma lambada, porque Jesus, é, falava maravilhas, e eles saiam, é, é, de cabeça baixa, muito envergonhados, está certo, e, 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 e o que acontece, só que, veja só o que Jesus está dizendo, se a vossa justiça, porque, vou dizer o que, se a vossa justiça, não exceder, a dos escribas e fariseus, ou seja, daqueles que detinham, a lei escrita, não é verdade, e que falavam dela, e que até ensinavam ela, imagina, mas eles não praticavam nada do que eles ensinavam, não é verdade, de modo nenhum, entrareis no reino dos céus, porque, veja só, há um, há um outro texto da bíblia, que diz, que o, 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 os fariseus, é, é, falavam para o povo ser bom, não sei o que, mas Jesus falava, venham após mim, porque o meu julgo é leve, porque eu não exijo que você já, já, logo de cara, acho que Jesus quis dizer isso, né, tão perfeitos como os fariseus estão te dizendo, porque os fariseus colocam nos seus ombros fardos, que eles não se atrevem a mexer, nem com um dedo, na verdade, então Jesus sabe das nossas limitações, que o nosso, é, 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 evoluir, é lento, não vou dizer lento, lento não é a palavra correta, mas que é paulatino, é degrau após degrau, assim como a criança na escola, tem a primeira série, a segunda série, a terceira série, a quarta série, a quinta série, e depois chega no ensino médio, e depois chega na faculdade, e depois a faculdade tem a, 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 a pós-graduação, e depois, após a graduação, você tem, dentro da pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado, e depois doutorado, você tem a livre docência, veja quantos degraus, de conhecimentos, é, vai se exercendo, é, 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 apenas para ter uma comparação, então, nós também, para entrarmos no, no reino dos céus, temos que paulatinamente, é, ir abandonar, abandonar os nossos erros, mas, especialmente na prática, está certo? Muitas vezes, o nosso conhecimento acadêmico, é um conhecimento teórico, que é claro que, o nosso ambiente profissional, exercemos na prática, o que, o que aprendemos no ambiente acadêmico, mas, aqui, na palavra de Deus, aqui na vida real, na verdade, é, o principal, é, na prática, é, nós abandonarmos os nossos erros, o que não é fácil, o que não é fácil, desde o menor erro, até o maior erro, então, veja só o que Jesus está falando, que mesmo aquilo que os escribas e fariseus, punham no lombo das pessoas, que eles mesmos não faziam, é, 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 mesmo tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam, Jesus está dizendo que, a nossa justiça tem que ser, muito maior, do que tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam, já seria uma coisa super difícil, que nem eles não faziam, né, e ainda assim, nossa justiça tem que exceder, aquela que dos escribas e fariseus, então, veja, o quanto nós temos que abandonar nossos erros, desde os pequenos, até os maiores, está certo? num trabalho diário, num exercício diário, está certo? Para que possamos, é, 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 caminhar rumo aos céus, está certo? E entrarmos no céu, está certo? Como Jesus está nos ensinando aqui, e nos propondo, e nos dando aqui, esses esclarecimentos tão importantes, está certo? E por que que eu vos disse tudo isso? Por que? Para que, voltando aqui, ao que o anjo Gabriel, falou sobre João Batista, né, aos Zacarias, está certo? Quando, é, é, anunciando a vinda de João Batista, que diz assim, então, o anjo Gabriel, falando sobre João Batista, diz assim, aqui em Lucas 1,15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,15 Então, por que que eu disse para vocês, tudo isso em relação a nós, abandonarmos os nossos erros, para que nós possamos, entrar no reino dos céus? Então, por isso tudo que eu disse, aquilo tudo para que, nós pegamos, pegando aqui, o exemplo, de João Batista, que é alguém aqui da terra, como eu e você, como todos nós, está certo? que abandonou os seus erros, está certo? E que havia aqui indicação, para que ele não bebesse, nem vinho, nem bebida forte, como está dizendo aqui, o anjo Gabriel, as acarias, está certo? Então, aqui está, um ponto que nós, é necessário, digamos, para a nossa escalada, rumo ao céu, para a nossa caminhada, para a perfeição. Está dizendo aqui, se João Batista, teve que fazer isso, não beber vinho, nem bebida forte, por que nós, não teríamos que fazer, não é verdade? Então, é a mesma coisa, creio eu, que se aplica a nós, não é verdade? Não temos outro caminho, a não ser, ir abandonando, os nossos erros, no dia a dia, aquilo que nos for possível, é claro, aquilo que estiver, dentro das nossas capacidades, Jesus disse, que o jugo dele é leve, ele não exige, que nós façamos, um sacrifício, maior, do que aquele, que podemos, está certo? porque eu sei, que essa questão da bebida, é uma questão muito difícil, as pessoas bebem, por fuga dos problemas, não é verdade? Por, pelas dificuldades, que são imensas, ainda mais, num país como o nosso, num mundo como o nosso, atual, então, não é fácil, eu sei, que para muitos, será um problema, muito difícil, muito, é muito difícil mesmo, eu tenho, eu sei disso, mas, é, 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 o motivo aqui, desta palestra minha, de eu estar falando isso, é apenas, para que ninguém, é, pense o contrário, que, 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 houvesse alguma informação, na Bíblia, que dissesse, que a pessoa deveria, por exemplo, beber vinho, não existe isso, pessoal, por tudo que a gente disse, aqui, nessa palestra, aqui, para você hoje, e como você está vendo aqui, o exemplo de João Batista, que era o maior da terra, embora o menor no reino dos céus, mas o maior na terra, ele, lançava a mão do que? De não beber vinho, nem bebida forte, ou seja, nem bebida alcoólica, está certo? Para que se possa conquistar o céu, então, é um passo que nós, teremos que dar, está certo? Mais cedo, ou mais tarde, é, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, de evolução espiritual, é, rumo ao céu, buscando seguir, tudo o que Jesus, nos ensina, está certo? Então, já chegando, próximo do final, de nossa reflexão de hoje, vamos ver, o que encontramos aqui, é, dito pelo apóstolo Paulo, no novo testamento, em Efésios, capítulo 5, versículos 14, a 18, diz assim, vou ler para você, diz assim, por isso, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque, por quanto os dias são maus, por isso, não sejais insensatos, mas entendei, qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas, enchei-vos do Espírito, Efésios, capítulo 5, capítulo 5, versículos 14 a 18, então, o que nós encontramos aqui, vamos compreender o que acabamos de ler, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, quer dizer, acordemos, sejamos, tenhamos presença de Espírito, abramos os olhos, para ver a verdade, não é verdade? Na sequência diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, vejam prudentemente, nós temos que ver com prudência, como nós estamos andando, prudência significa, antever, o que pode acontecer, e já agir com sabedoria, para evitar problemas, não é verdade? Então aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios, nécios seria uma pessoa tola, uma pessoa imprudente, uma pessoa que, vamos dizer assim, até com ignorância, que não quer saber, que não quer aprender, não é verdade? Que não valoriza agir com sabedoria, então não como nécios, mas como sábios, como age o sábio, nossa, tirando o melhor de tudo, agindo com prudência, não é verdade? Com sabedoria, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo que temos, a nossa mão, tá certo? Não perdendo o tempo, não é verdade? por quanto os dias são maus, todos nós sabemos, as dificuldades, que passamos em nossos dias, tá certo? Que são enormes, são gigantescas, todos nós passamos, por dificuldades gigantescas, então, aproveitemos o nosso tempo, tá certo? E na sequência diz, por isso, não sejais insensatos, ou seja, que não tem sensatez, que não tem equilíbrio, que não age da melhor maneira, não, sejais insensatos, mas, entendei, qual seja a vontade do Senhor, abramos nossos ouvidos, ou vamos, ouçamos, ou aquilo que Deus tem, a nos dizer, tá certo? Abramos a nossa compreensão, e pratiquemos aquilo, que é a vontade de Deus, não percamos mais o nosso tempo, não é verdade? E diz assim na sequência, e não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, tá certo? Então, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, destacando o que acabamos de ler, no final do slide anterior, então, a restaça em destaque, Efésios capítulo 5, os versículos 17 e 18 em destaque, que diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas, entendei, qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas, enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículos 17 e 18, ou seja, nós temos aqui, uma indicação clara, e explícita aqui, que não dá margem, a qualquer outra, é, interpretação, tá certo? Então, aqui, a esta recomendação de Paulo, aqui em Efésios, capítulo 5, versículos, versículos 17 a 18, nos dizendo, para não sermos insensatos, espíritos, mas, entendermos, a qual é a vontade do Senhor Deus, tá certo? Qual seja, aqui então, explícita, e não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas, enchei-vos do Espírito, ou seja, não nos embriagueis com vinho, ou com qualquer bebida alcoólica, em que a contenda, contenda, significa briga, luta, guerra, discussão, briga, não é verdade? desharmonia, desentendimento, tá certo? Então, fica aqui, esta, 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 esta recomendação, aqui, do apóstolo Paulo, para nós, tá certo? Efésios 5, Efésios 5, capítulo 5, é, capítulo 5, repetindo, perdão, Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 18, que diz assim, vou voltar a ler para você, diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 18, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, se você gostou, lembre-se, de se inscrever, no nosso canal, aí, onde você, da internet, ou da rede social, onde você está, vendo, e ouvindo este vídeo, tá certo? e lembre-se também, de curtir, de deixar o seu comentário, tá certo? E se inscrever, então, aí, no nosso canal, da rede da internet, onde você está ouvindo, seja no YouTube, no Facebook, ou em outros, que nós venhamos a divulgar, futuramente, este vídeo, tá certo? Muito obrigado, pela sua atenção, que Deus abençoe você, e todos os seus, e toda a sua família, que Jesus abençoe você, e todos os seus, e a sua família, e a paz de Deus, a paz de Jesus, esteja com você. Muito obrigado, por sua atenção. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos, apresenta um custo monetário. A doação, que esteja ao seu alcance, será muito importante, para que um número maior de pessoas, possa conhecer, os ensinamentos de Jesus, e da Bíblia, através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor, da produção e divulgação, destes meus vídeos, bem como de outras atividades, que eu realizo, como palestras grátis, em diversas instituições. Assim, você pode ser, um mantenedor, de todas estas atividades, depositando, a quantia que estiver, ao seu alcance, na conta, que você vê na tela. Se você puder, depositar, apenas um real, será muito importante, para que estes trabalhos, possam continuar. Assim, deposite qualquer valor, na conta a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brina. Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brina, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis, e você pode, me solicitar, para proferir, uma palestra ao vivo, em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis, em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento, palestras grátis, sobre Jesus, e a Bíblia Sagrada, chuva ácida, e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra, e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher, entre os temas, que você já me viu apresentando, aqui pela internet, ou, se desejar, sugerir um novo tema, e eu verificarei a possibilidade, de criar uma palestra, sobre o assunto, que você necessita. Caso deseje, uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail, para, nilson.a.brenna.gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço, onde a palestra, será proferida, terceiro, a quantidade, de espectadores, que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer, muito grande, poder proferir, a palestra, que você necessita, para o grupo de pessoas, que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros, e alguns de meus livros, estão grátis, em formato PDF, no meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br. Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo, de forma alguma. Basta acessar meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, e clicar na imagem do livro escolhido, para fazer o download da obra, em formato PDF, e ler o livro completo, em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br. Meus livros, em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda, nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, e outras, por um preço, muito pequeno. Acesse agora mesmo, o site da livraria, e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena, e você encontrará, meus e-books, por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases. Entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, Revista e Ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena mais uma vez meu muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.